Obrigado, presidente. Presidente, é sobre este assunto. Presidente, em relação a este tema, a preocupação, já foi dito aqui pelo senador Pedro Taques, não se pode jogar a água com beber dentro. O questionamento é óbvio à forma que é o decreto. A forma do decreto é questionável, mas é importante, é fundamental suscitar o espírito do que está presente, inclusive no texto da Constituição. A nossa Constituição, no parágrafo único do artigo 1º, funda em nosso país uma democracia de espírito participativo. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz claramente que o poder em nosso Estado federativo emana do povo, que é exercido pelos representantes ou diretamente pelo próprio povo, na forma do artigo 14, o inciso 1, 2 e 3, através do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular de lei. E como já foi dito aqui pelos senadores que me antecedeu, pelo próprio senador Pedro Taques, as formas de exercício do poder é nos termos da Constituição. Ora, a própria Constituição trouxe formas de exercício do poder, através de conselhos de deliberação, como previsão constitucional, como conquista da cidadania, como, por exemplo, o sistema único de saúde, que funciona através de conselhos de participação social. O próprio, os conselhos autorizados por lei, são uma realidade no nosso sistema jurídico. Ao mesmo tempo que concordo que a forma é questionável, e ao mesmo tempo em que suscito e cumprimento a medida de modificar, de sustar a forma de decreto, que não é a mais adequada, nós temos que insistir que a instituição de mecanismos de participação social, ao contrário de afrontar a norma jurídica, ao contrário do senso de afrontar a norma constitucional, está dando cabimento ao espírito da Constituição da República. A Constituição da República, no parágrafo único do artigo 1º, funda, nesse país, uma Constituição participativa. E conselhos de participação social e mecanismos de participação social são os instrumentos de participação da sociedade. têm uma leitura enviesada, equivocada, sobre o que é sociedade civil. Se pensa logo sociedade civil, que é participação de alguns setores da sociedade civil, notadamente somente dos setores representativos dos trabalhadores. não o é. Sociedade civil, por assim dizer, é a participação nos segmentos do Estado brasileiro, senador Aníbal, dos setores dos empresários. Quando nós falamos em participação em instâncias do Estado brasileiro, como, por exemplo, conselhos das Forças Armadas, é óbvio que pode-se falar em participação da representação dos trabalhadores rurais sem terras, mas também se fala na representação da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura. Que mal há em ter um conselho representativo em que sente para discutir na mesma mesa os representantes dos trabalhadores e, se sente, a mesma mesa, os representantes da CNA? Em que se sente? Em que sente para discutir a Federação das Indústrias e os representantes dos trabalhadores? Ora, me parece um excesso desmedido ter uma aversão à participação democrática. Então, ao mesmo tempo que eu acho errado, e aí sim, um equívoco que deve ser condenada a forma, o decreto, assim, a forma, o decreto, o decreto, a forma, é de fato equivocada, vai contra o Parlamento, e qualquer forma que avilte o Parlamento deve ser condenada, a ideia, a participação social, não. A participação social tem que ser saudada. Que a Presidente da República mande por projeto de lei para cá. E aqui nós vamos debater, por projeto de lei. Vamos debater por projeto de lei. E espero que o Congresso Nacional aprove, porque a participação social, e não, e ao contrário, o contrário disso, não criminalize, não demonize, não rotule, como eu tenho visto ser rotulado. Alguns tentando rotular e demonizar, como rotular como, abre aspas, soviete. Rotular e demonizar, como dizer, que é coisa, abre aspas, bolchevique. Isso não ajuda, rótulos, excessos, excessos, seja de extrema à esquerda, seja de extrema à direita. O extrema à esquerda levou ao estalinismo. O extrema à direita levou ao nazifascismo. Excesso de um lado ou de outro não resolve, não contribui. É a alma da nossa Constituição que está presente o espírito da participação democrática. A ideia é das melhores. É a ideia da participação social. E essa ideia não pode ser demonizada, como eu tenho visto ser demonizada aqui. Que se corrija a forma e que a Presidente da República encaminhe a boa ideia, o bom projeto de lei da participação social para cá, para cá, para casa. E que nós aprovemos, porque é uma ideia boa para o Brasil e é o espírito que está presente na nossa Constituição.